Música Os reinos do céu vieram a ser do nosso Senhor E Ele reinará para todos sempre Todos sempre, todos sempre, todos sempre Amém A terra toda vai se espantar Com o que vai acontecer neste lugar O maior evento vai começar Quando a última trompeta tocar Com a nariz Ele descerá Com voz de acanjo Ele bradará Os mortos vão ressuscitar Numa só voz vamos entoar Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor A igreja subirá, o céu se abrirá Quando a trompeta o anjo tocar A igreja subirá, o céu se abrirá Na eternidade vamos adorar A igreja subirá, o céu se abrirá Quando a trompeta o anjo tocar A igreja subirá, o céu se abrirá Na eternidade vamos adorar Você está preparado para aquele grande dia? Aleluia! No arrebatamento estarei No arrebatamento estarei Eu vou morar com o meu rei Eu vou morar com o meu rei No arrebatamento estarei Você vai estar? Eu vou morar com o meu rei Eu vou morar com o meu rei No arrebatamento estarei No arrebatamento estarei Eu vou morar com o meu rei Eu vou morar com o meu rei No arrebatamento estarei No arrebatamento estarei Eu vou morar com o meu rei A igreja subirá, o céu se abrirá Quando a trompeta o anjo tocar E a igreja subirá, o céu se abrirá Na eternidade vamos adorar A igreja subirá, o céu se abrirá Quando a trompeta o anjo tocar A igreja subirá, o céu se abrirá Na eternidade vamos adorar Olha o que vamos adorar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando A trompeta está soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Aleluia Aleluia A igreja subirá Vamos estar naquele grande dia A igreja subirá Salam